Fala aí galera, beleza? Street Gamer aqui trazendo pra vocês mais uma parte do Playtrug de Call of Duty Modern Warfare 3 MW3 Haha, nova missão, vamos ver o que temos pela frente, opa, nossa mano, tamo debaixo d'água É, vamos ter uma missãozinha aqui pelo jeito embaixo d'água O MW2 tem uma missão parecida, que a gente mergulha, né? Vamos ver se é parecida, semelhante, vamos lá E agora? Ah, será que nós vamos pilotar esse negocinho aqui? Caralho mano, a gente tá no... eu achei que nós tava no oceano, velho, nós tamo no meio da cidade Ah, é, nós vamos pilotar esse negocinho aqui Mano, olha bem cara, parece que nós tamo no meio do... do um... Sei lá do que que é isso, velho, ó, é cheio de carro Bom, pro jeito é só ir... ir... seguindo, sei lá É, acho que é só seguir, não tem nada, deixa eu ver se dá pra fazer alguma coisa É, parece que é só seguir Não, mas o bagulho tá submerso, velho, olha bem, a gente tá no meio do oceano, do mar, do rio Mano, onde é que nós tamo, velho? Nosso português é onde é que nós estamos, seu animal Vigindo o sonar... ah, é um sonar esse bagulhinho aqui na tela, do... Nossa, tem mina aqui embaixo, velho, olha isso Eita, lá um passou e já se deu mal Vamos seguir aqui Bem legal essa fase, cara, andar com esse... negocinho aqui Que eu não sei o nome dessa paradinha aqui Ah, eita Ah, o bagulho travou, mano Ah, não Miseis Fudeu Fudeu, total E agora? Caralho, velho, fiquei embaixo de um submarino, mano Olha o tamanho dessa jamanta, velho, olha o tamanho desse troço Não, eu fiquei bem embaixo do troço ainda Olha no radar o tamanho do sinal, cara E tem uma coisa brilhando na... no negocinho ali Pelo jeito a gente vai ter que chegar até lá É, tem uma distância, vamos ver o que temos que fazer Coloque... ah, tá Caralho Mano, quase virei fatias agora, velho Quase fui na hélice do bagulho O bagulho não ficou traduzido Ficou, ó... eu já tinha dito, né, galera Acho que essa... um pouco dessa tradução tá um pouquinho bugada Beleza Olha, mano, parece uma tartaruga a mina, velho Que ladainha isso, cara O jeito vai tudo explodir agora, eu acho É... explodimos o submarino Objetivo principal completado Agora sim a gente vai pra... opa Ó, a cidade está um fervo Tudo sendo explodido Que parada é essa? Ué, não é o submarino que a gente explodiu? O certo é ele ter afundado Por que ele veio pra cima? Tenso isso, velho Era pra te ter afundado, malditor Beleza, vamos tirar a máscara Parece que a gente vai entrar pra dentro do bagulho Tem uma pistolinha Olha que lag Uma pistolinha Ah, vamos descer então Vamos descer então Vamos entrar pra dentro do submarino Que legal Uou Vamos lá então Seguir o capitão Sandman Nós vemos embaixo Que arma é essa? MP5, silenciador É... Arminha fodinha essa Tá, vamos ver É, vamos ter que descer Tem uma P90 Então vou trocar por essa Dessas escadas Beleza O lag, filho de uma égua Morreu Cheirou a sola do... Do pé do maluco Pra onde é que ele tá atirando, cara? Olha aqui onde tem um senhor agachadinho Nossa, arma dá mais coisa Do que não sei o que, cara Tem um carinha lá Tinha um carinha lá Mas bem Opa, aí tem um Ai, caralho, que susto Eita, veio um lá que caiu Deu com um beiço no chão Tomar um banho aqui Nossa, arma é fodinha Bastante munição Eu vi uma A12 aqui Por aqui Ó, uma Striker Vou ir com ela Vou ir com ela Tem que subir Tem que subir Nossa, eu já ia atirar no bagulho Ai, trocar de arma Tá cabecinha, carinha ali Ai, que gay, né? Ai, granada Miras a laser Não tem mais, parece Então, acho que já foram Opa, aqui já foram Nada Olha Mano, tem um cara lá atrás Dando tiro em mim Vem, tiozinho Aparece Aê Acabou a munição Fuck Fudeu Trocar de arma Opa Tem uma mira laser aqui Olha aqui Ficou Parece um boneco Pegar essa Pega essa arma Bastante munição Opa, agora peguei mais Beleza, vamos lá então Mais carinha Opa, onde é que tu vai? Tem mais uma mirinha laser Por aqui Ê, onde tem? Ah, aqui Tem um senhorzinho Escondido Ai, ai, ai Sai, sai, sai Sai, sai Aí, tem mais uma luzinha Por aqui Aí, tá o senhor Ah, tá escondidinho Ai, então toma Caramba Caramba Tá, onde é que eu tenho que ir? Cadê? Ah, subi as escadas Ah, é um mangó Vai, tio Faz alguma coisa Ah, é eu que tenho que fazer Vamos plantar um negócio Nossa, da onde ele tirou isso, velho Olha o tamanho desse troço Tirou do rabo Ê, parte em câmera lenta Ê, parte em câmera lenta Parte em câmera lenta Legal, cara Legal Show de bola O MW2 tinha esse negócio De câmera lenta também Todas as chaves Blá, 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 blá É Um bote aqui Que bote, mano Que que é isso? É uma tampa Ah, sei lá O que que é isso? Ah, o que que eu tenho que fazer? As coordenadas Blá, blá, blá Opa Olha o jeito dessa arminha Cadê a arminha? Vai, tio O que que tu tá fazendo aí? Tá hackeando o bagulho? Não me fala em hackear Opa, o bagulho tá brilhando aqui F Ah, tá Ah, tá 3, 2, 1 3, 2, 1 Virei Wow Overlord Misses armados Segui o tiozão aqui Tcharam Tcharam Nossa, ia Cacetada Vai Não podemos perder o carinha de vista ali Eu acho Se não Da missão falhada Deve ser isso, né? Porque se não Não ia ter o bagulho de siga Nossa, já tomei na cara Olha, fiquei todo ensanguentado Meu Deus Não Pituave Morri Parabéns Parabéns Street Palmas para mim Vai Caralho Ai, ai, ai Cara Duas vezes seguida Que nobeza Ah, só que falta eu morrer naquele carinha de novo, cara Tenho que matar ele Aê Isso aí Cadê o carinha? Não tô enxergando mais nada Mano, olha o cara Metei um turbo Um turbo lá no bagulho Vixe, maria Ah, consegui alcançar ele Não, que nobeza minha Morri duas vezes no mesmo lugar, cara Consegui o tio Vem cá, amiguinho Olha onde ele foi se enfiar Eita Eita Nossa Lá está o avião Um helicóptero Não sei que porra é aquela Um helicóptero Eu vou entrar com barco e tudo no bagulho Aê Consegui Depois de morrer duas vezes Que nobeza Objetivo cumprido Missão cumprida Águias voltaram ao ninho Ha, ha Legal essa missão, cara Morri duas vezes Mas tá beleza Nossa, olha os prédios Velho É o ataque do 11 de setembro Isso aqui Acho que acabou Será que acabou? Não sei se acabou Missão mais curta é essa, parece? Parece que acabou Esperar dar essas legendas Ha, ha Ah Não sei nem o que falar, cara E aí galera Estão gostando dos vídeos? Do retorno? Ha, ha Eu achei que Eu notei muito a diferença, né Nessa volta Que Quando eu tinha os outros vídeos Eu tinha cerca de Duzentos Duzentos e poucas views Em cada vídeo Claro, não é muito Mas pra mim já era bastante E agora eu tô tendo bem menos Eu já fiquei triste um pouco Por causa disso Mas eu sei que é normal Até porque a galera achou Que eu ia desistir, né Mas espero que Com o tempo isso vá melhorando E a galera continue Me acompanhando Não me abandonem Por favor Ha, ha Tô brincando Ha, ha Mas continue galera Dando seu like Adicionando seus favoritos Isso ajuda a gente bastante, né Então É isso aí Então é isso galera Nos vemos no próximo vídeo Falou